E aí, Robertão! Cadê a sua live, Robertão? Meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói, onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que demais existe, quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais você longe de mim, quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais você longe de mim, quero que você me aqueça nesse inverno. E aí, eu te sei que o que vai pro inferno. E aí, eu te sei que o que você me aqueça nesse inverno. Aqui embaixo vai pro inferno. E aí, eu te sei que você morrer com o inquietário. Não suporto mais, você longe de mim Quero até morrer, do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 Salve Roberto Carlos, estamos esperando a sua live meu rei